Olá, meus amigos. Eu quero chamar a atenção aqui da Prefeitura de Pentecoste. Todos nós sabemos que o inverno este ano está irregular. Todos nós sabemos que tem chovido em uns locais e outros não. É o caso da comunidade de Angicos. As pessoas lá estão passando por dificuldade de falta de água. As cisternas, elas não estão recebendo o aporte necessário. Portanto, estão vazias. Há dois meses que a cisterna da nossa internauta aqui está sem água. Ela já comprou dois carros pipas d'água, duas carradas d'água e infelizmente não tem sido suficiente. Por quê? Porque a Prefeitura não abasteceu. Vamos acompanhar o vídeo. O senhor Zé da Legos, é porque aqui a comunidade de Angicos está tudo sem. Está tudo seco. Está aqui a cisterna seca. Tem minha mãe aqui com 91 anos, precisando d'água para banhar, larrar roupa. Liguei lá para a Secretaria de Agricultura. Disseram que quando desatolasse os pipas lá do açude, estava atolando. Não sei como é que os pipas atolam sem ter chuva. Que não está chovendo. Aqui, várias cisternas aqui secas. Faz rediz. Quando é tempo de eleição, é três, quatro picos um atrás um dos outros. Aí passou a eleição, pronto. Fica a gente sofrendo aqui por água. Uma carrada d'água aqui é 150 reais. Eu vou comprar umas duas carradas quando falta água. Agora estou com condições de comprar, não. O dinheiro da minha mãe só dá para comprar. A mãe fala e depois leva para... Está chovendo, mas não chove para juntar água na cisterna. A gente enche os tamborzinhos, só dá para beber em cinco dias, fica tudo seco de novo. Aí está aqui a situação da minha cisterna aqui seca. Eu sem água. Está com dois meses que foi botar uma carrada d'água. Fez no dia 18. Dois meses. Eu peço água e fico desmandado e disse que o pipa está atolando. Está atolando onde, rapaz? Se não está chovendo. Se a chuva tem sido poucas. Então, já tem visto muita desculpa esfarrapada, mas essa aí é de lascar. Portanto, aí nós estamos cobrando providências imediatas. As pessoas não podem estar, não têm condições da pessoa estar pagando carrada d'água que custa 150 reais, com certeza, água de qualidade duvidosa. Portanto, vocês têm obrigação de abastecer essas pessoas que estão necessitando de água. Portanto, aí está a reclamação da nossa internauta, ela que mora na comunidade de Angicos. Grave bem essa comunidade. Vocês souberam ir lá atrás de voto, né? Agora está bom de ir lá deixar água para o pessoal. Como ela bem dizia, na época de eleição, fazia fila. Três, quatro carros botando água direto lá na comunidade. A eleição passou e agora a água não aparece mais. Rapaz, vocês têm que fazer a coisa direito. Se não quiser que a gente esteja cobrando aqui todos os dias. Se for preciso, a gente vai cobrar. Agora, do jeito que está, não pode ficar. Mais uma vez, chamamos a atenção da Secretaria de Agricultura, chamamos a atenção da Prefeitura Municipal de PT Costa para resolver essa situação imediatamente. E quem está com fome, tem pressa, imagina quem está com sede. Então, meu amigo, vamos fazer o dever de casa de vocês para que a gente não tenha... Não adianta reclamar depois que a gente fica batendo, que a gente fica falando, porque vocês não estão fazendo a coisa direito. Precisa o internauta pegar, ligar para a gente, mandar vídeo. Não precisa disso não. Basta vocês fazerem a coisa direita. Não custa nada mandar a carrada de água lá para o pessoal. Vamos lá. Faça isso. Na hora que vocês botarem água lá, o pessoal vai mandar um vídeo também dizendo que vocês mandaram. Está certo? Vamos deixar esperar a época de eleição. Não, para poder vocês fazerem isso. Porque as pessoas estão precisando. As pessoas estão querendo. Estão querendo água. E a obrigação é de vocês. Está certo? Se vira, dá seu jeito, dá seus pulos. Quero nem saber. O importante é chegar água lá na comunidade, chegar água lá para essas famílias que estão passando por dificuldades e por escassez de água. Forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.